Música Rodrigo Silva Santos, engenheiro civil e um dos responsáveis pela execução do projeto da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás. Ele foi um dos homenageados nesta quarta-feira junto com vários colegas de profissão. É legal que a gente esteve envolvido mais de seis anos aqui com o projeto aqui da Assembleia, da sede nova. Hoje já estou de volta para o Tribunal de Justiça, eu vim cedido de lá com a missão aqui de dar um apoio para a equipe aqui da Assembleia. E sensação de missão cumprida e feliz com a homenage. Isso significa uma certa valorização, principalmente da mulher no mercado de trabalho, que hoje em dia nós vemos um grande aumento das mulheres no mercado de trabalho da engenharia civil. E com essa homenagem, isso se fortifica ainda mais. É uma grande honra essa homenagem, porque mostra a valorização que a engenharia tem, não só no Estado, mas no país como um todo. Já que engenharia existe em tudo, desde as avenidas, a drenagem, a construção de prédios, edifícios. Então a engenharia está em tudo. E é muito importante para a gente que a gente se sente reconhecido. Muito obrigado. O Dia do Engenheiro é celebrado em 11 de dezembro. Comemorar a data é uma oportunidade para reconhecer a contribuição efetiva dos profissionais que atuam em diversos setores, como construção civil e tecnologia avançada. Fico muito feliz de estar aqui na Assembleia, sendo homenageado. Principalmente de ver que o poder legislativo dá importância para as profissões, em especial a engenharia, que eu estou atuando já há mais de 25 anos. É uma profissão que está em contato com a população, com o desenvolvimento do Estado. São muitos desafios, mas eu diria que o mais importante é você se tornar um perito, você ser o melhor no que você faz, você escolher uma área, algo que realmente queima no seu coração, e você ir se tornando o melhor naquilo que você faz, que com o tempo o reconhecimento é uma consequência. É muito gratificante ver o trabalho ser reconhecido. São 21 anos de carreira. E como engenheiro ambiental, eu sempre falo que existe a sustentabilidade ambiental, desde que tenha a sustentabilidade econômica. Durante a sessão solene proposta pelo presidente da ALEGO, deputado Bruno Peixoto, em conjunto com o deputado Wagner Neto, houve ainda entrega da medalha do mérito legislativo a Antônio Pedro da Silva, investigador da Polícia Civil e também vereador na cidade de Santo Antônio do Descoberto. O homenageado, que já foi em Graxate, hoje desenvolve um trabalho nas cidades do entorno do DF, ministrando palestras para crianças sobre vários temas, como bullying e drogas. Na maior honraria da Assembleia Legislativa, eu acho bacana, um catador de osso, recebendo a grande medalha Pedro Ludovico Teixeira. Então, estou muito feliz mesmo. Eu dedico a minha mãe, que criou nós sozinhas, minhas filhas, e as pessoas. Minha namorada, e as pessoas, Meirani Reis, minha amiga de coração. E assim, eu estou muito feliz. Os autores das homenagens destacaram a importância dos profissionais para o desenvolvimento de Goiás. Engenheiros e engenheiras, vocês fazem a diferença. Vocês são a mola propulsora para a geração de emprego. Vocês dedicam à sociedade. Vocês, tanto no público quanto no privado, têm desenvolvido. Engenheiros fortes, sociedade forte. E parabenizá-los aqui, dentro dos segmentos que vocês atuam, porque a gente sabe o critério de escolha. Então, cada um de vocês merece esse reconhecimento por poder estar sendo condecorado pela Casa do Povo Goiano, do que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.